A CIDADE NO BRASIL 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 . Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. na frente. Ok, o traga não chega a frente. Provei com uma corridação. Provei com uma corridação. E novamente uma corridação de Brinno. Para mais longa combinação, vai melhorar. Para mais longa combinação. É muito bom de palestra. Lange box-stoot. E e daí com uma lo-kick. Ooooooooh! A melhor linha doeste da Guelbert Manuel. Ele faz prontos de box combos. Foi muito bom, foi muito bom. A Guelbert vai proibir de box-technica de box. O, e o doida a frente de Brno. Duelbert scoou com Bokstechnica Oh, ele é muito bom Um estudo Oh, oh, oh Isso foi uma boa Bokstechnica Uma boa Bokstechnica Deu Albert Manuel Ele foi muito poderoso a ver da coroa da neta E aí a dê o da canvas de vega é um pouco nato ok, o Dwelbert vai sempre de mixbox combinaties na o corpo o do, o do do Kê, o Dwelbert e aí de final dessa roda Uma boa ronda é que os vexistas estão a cada vez. Um grande vendedor para o Duelbert Manuel, que é muito bom. Com boxcombo, ele é um completo vexista. Um grande vendedor para ele. Eu estou muito curioso para o segundo ronda. Bruno vai ser mais forte para o ônibus. Ele quer ir a essa partida. É uma parte muito técnica. Pode ser falado. E vamos ver o que é a segunda ronda. É um desfileiro de Bruno. E ele entrava em um desfileiro de Belmer. Eu acho que a segunda ronda é melhor para a explicação das técnicas e combinaties. Meistas é a primeira ronda um pouco testar, um pouco ver o que o que o que o que ele tem, o que você pode fazer o que você pode fazer, e você pode usar uma estratégia para o seu vecter através da sua estratégia. Então, eu vou fazer a segunda ronda. O pivão é um pouco droga, em cornação está com água, então isso é muito grave para os vexistas. Eles podem ser utilizados e possíveis de pessoas. E isso também pode influenciar as partidas. O pivão é preparado. E aí, vamos lá, quemando. ...vinte e... ...em... ...trappu. Lokex, dois me atrapam. Oh, uma boa trap técnica, ele trapa ele contra o canvás. Uma boa box combo. Eu acho que é muito bom. O Helbert, como o corte vechador, dominei. E a partida é realmente lida e pauta. Oh, o springa de braços. Ele scoou muito mais. Bruno também tentou com um springa de braços, mas ele mista. Oh, uma prática cruz. Um recicloss. E um body punch. E ele scoou com prática boks. E um springa de braços. Oh, prático, prático. Nog even o clenche. De Brasiliaan is uitgeputt en we zijn pas in de 2e ronde. Duelbert gaat voller voer. De Brasiliaan geeft een lastige indruk dat hij past. Moe is. Oh, springa de cruz, springa de cruz. Van Duelbert. Hij gaat met de body punch naar het lichaam en cross naar het hoofd. Kijk, Bruno antwoord met de lex across naar het hoofd van Manuel. De vechters bestoken elkaar met de box stoten. Hij probeert Duelbert van zich af te houden. Maar Duelbert wil er niets van horen en hij spoort met de box bombo. Knie naar het lichaam. Knie naar het lichaam. Body punches. Body punches. Lever. Lever. Links. Rechts. Opstoot. De Brasiliaan is duidelijk moe en heeft weinig in de melk te brokkelen. Duelbert mag zijn combo's. En de Brasiliaan kreeg acht tellen. De reden waarom hij dat kreeg, omdat hij meerdere technieken naar het gezicht kreeg. En hij beantwoord niet. En zijn dekking was ook laag. Dus de referee had het recht om op te treden en de vechter acht tellen te geven. We gaan door. Oké. Mooie box standing van Duelbert. Hij gaat naar het lichaam met de links. Rechts cross. Springende knie. Links naar het lichaam. Mawashi. Rechts Mawashi. De Brasiliaan gaat neer. Hij schijnt last te hebben van zijn rechterbeen. Er wordt geteld. Reverie Claudius Wiegers die telt voor de Brasiliaan. Hij hield het uit van de tijm. En het is afgelopen. Afgelopen. En Duelbert Manuel winst zijn partij. Middels Technicaal Napo. Prachtig. Heel mooi gedaan door Duelbert Manuel. Hij bewijst het steeds weer. Hij heeft aan meerdere Brasiliaan overtuigend kunnen winnen. In Suriname en helemaal in Brazilië. Een heel talentvolle vechter. Dwelber Manuel van Team Wizards. Ik ben de volgende woorden van John Belanga. Alsjeblieft. Graaf. John Belanga. We gaan de rechte go. Om het officieel te maken, dames en heren. De winnaar. Na 2 minuut en 59 seconden in de tweede ronde. Maak een warm applaus voor niemand minder. In de rode hoek. Dwerber. De blijkleiding. Manuel. De Brazilië is heel sportief. Dat mag gezegd worden. Overal zijn ze altijd sportief. Win of lose. Ze blijven sportief. Vrijdag. Vrijdag. W Obrigado.